Já salvo essa receita porque além de muito fácil, ela é surpreendente. Aqui pego filés de truta, tempero com sal, pimenta do reino, cheiro verde, raspas de limão, fio de azeite. Coloco bastante amêndoas, ainda cruas, pois elas vão torrar no forno. Levo para assar e depois finalizo com sumo de limão. Olhem que delícia!